A polícia procura por três foragidos suspeitos de um triplo homicídio que aconteceu no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, no dia 10 de setembro deste ano. Uma das vítimas está grávida. Os investigadores constataram que o crime foi um acerto de contas por dívidas com tráfico de drogas. Compensa, Zona Oeste de Manaus. São seis horas, início da noite do dia 10 de setembro. Hudson Reis está parado em frente à loja quando os assassinos chegam. Ele é surpreendido e corre para escapar da morte, mas é alcançado pelo atirador. Outros dois assassinos entram na loja para matar duas mulheres. Este é Maurício Pereira, conhecido como Boneca. Já o outro é Wesley Reais, também chamado de Pateta ou Dorme Sujo. Wesley segue para os fundos da loja e executa a Jânia Carvalho, esposa de Hudson. Já Maurício mata Vanessa Araújo, prima de Jânia, no balcão. Com a arma em riste, ele atira. Assim que cometem o crime, eles correm para o carro. De repente, a câmera de vigilância registra a presença de um adolescente que deu apoio à ação. Depois do crime, a polícia prendeu o motorista do carro, identificado como Eliel da Silva Lopes, e o adolescente foi apreendido. Então, o Eliel foi apontado nas nossas investigações como o motorista desse veículo, que levou esses criminosos até o local do crime, né? Onde executaram aí essas três vítimas. Esse adolescente também está envolvido no crime e aparece nas imagens. Ali no final da ação criminosa, ele aparece também no local. Então, nós temos até o momento o Eliel já preso, né? Com uma prisão preventiva. Nós conseguimos aí elementos robustos que o deixassem fora de circulação na sociedade. E estamos, então, pedindo a ajuda da população para encontrar essas outras pessoas também, que já também têm mandado de prisão contra elas. A polícia já sabe que o crime foi um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Até aqui, a investigação apontou que os assassinos e duas das três vítimas já tinham sido presos pelo crime de tráfico. Boneca e pateta são velhos conhecidos da polícia. Já entre as vítimas, o casal Hudson e Jânia também tiveram envolvimento com o mundo do crime. Apenas Vanessa, de 40 anos, não tinha passagem pela polícia. Ela estava grávida de sete meses e passou por parto cesárea. Os médicos ainda tentaram salvar o bebê, mas ele não resistiu. O inquérito ainda está na delegacia especializada em homicídios e sequestros. É que a polícia ainda espera prender Wesley, o boneca, e Maurício, o pateta. E o homem de camisa vermelha, que ainda não foi identificado. A prisão do trio pode deixar o caso bem encaminhado para que o Ministério Público decida sobre o oferecimento da denúncia. E a justiça tenha informações suficientes para julgar os criminosos.